E tem muitos negacionistas que falaram que a história está um pouco complicada. Eu decidi sair nos quatro cantos do mundo e divulgar o que aconteceu. Tem negacionistas que alegam que é mito judaico-locausto. Tá bom, eu vou começar aqui pra... Olha, já viu que o senhor é humorado e já vai ser bacana. Aí é muito engraçado, a gente vai se divertir. É um prazer estar com você, Maurício. Olha que coisa maravilha. É um prazer. Olha, eu vou falar, já começou. Que figura maravilhosa. Eu chamo de Joshua. 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 Vou explicar. Joshua, ele está aqui por conta que a gente queria muito entrevistar alguém que tenha sobrevivido ao holocausto. Alguém que viveu esses anos muito complicados aí da nossa história. E curiosamente eu já começo com uma questão que é a seguinte. O Joshua, ele é romeno, né? Nascido em 1933 na Romênia. Perfeito. Eu tenho origem romena. Meu nome é Maurício Meireles, mas antes tem Maurício Montoreano Meireles. E eu levei 37 anos da minha existência pra conhecer um romeno. Então eu estou conhecendo a minha raiz pela primeira vez. Graças a esse projeto. Eu não conhecia os romenos. Os romenos ficaram muito lá na Romênia. E você está aqui agora. Talvez você que tenha feito a minha família. Eu não sei. Vou descobrir se foi você que conheceu a minha tataravó por ali. Foi descobrindo coisas. Mas vem cá. Montoreano é um nome comum lá na Romênia? Não é muito comum. Mas existem muitas pessoas que deram o sobrenome de Montoreano. Que quer dizer monte de ouro. Monte de ouro. Está vendo? Bonito. Nem o sobrenome é ser monte de cocô também. É ser monte de... Sempre é coisa bonita, né? Os caras inventaram pra gente achar que a gente é bom. Mas é muito... Cara, eu vou falar pra você. É uma honra tê-lo aqui. Eu estou muito feliz que eu imaginei o meu achismo. Já imaginou que ia vir um senhorzinho que não consegue... Bem velho. Bem velho. Já imaginei velho. Bem caindo os pedaços. Bem lindo. Aqui o vovô e o Joshua. Vem uma cadeira de roda. O senhor viu pulando. E de bengala. E de bengala. Já imaginei bengala e o olho caído. Agora o senhor trouxe... Você vê o pessoal jovem. Marcelo. Ele que trouxe o Marcelo no colo. O senhor está muito bem, seu Joshua. Graças a Deus. Tenho que agradecer muito. Uma grande gratidão a Deus, tudo poderoso, arquiteto do universo. Que me preservou em vida chegar a essa idade lúcido. Não, chegou muito bem. Olha, quando eu ouvi que Marcelo me falou que Maurício vai te entrevistar. Ai que prazer. Eu às vezes estava ouvindo as piadas dele. Adorei. Ah, como não. Na hora. Pode, pode marcar. Terça-feira pode marcar. Eu estou às ordens. Que maravilhoso. É um prazer enorme estar com você. Olha que coisa, que pessoa. Cara, ele pode ser meu avô. É muito legal ele. Adorei o senhor. Eu preciso entender... Eu queria entender a sua história. O senhor nasceu em 1933. Obviamente assim, pra encontrar sobreviventes do holocausto, né? A gente vai encontrar... Tá meio difícil agora que... Tô minguando. Tá minguando. O senhor tem um grupo de WhatsApp aí de poucas pessoas aí. Mas assim, geralmente as pessoas que estão vivas hoje eram jovens, né? Crianças, jovens. Quantos anos o senhor tinha naquela Romênia antes da guerra ali? Antes de acontecer todo o problema? Eu nasci em 1933. Mês e ano, quando o líder hitlerista Adolf Hitler subiu ao poder. Coincidentemente, mês de maio, em 1933, ele ascendeu sendo chanceler da Alemanha. Ele não era alemão. Ele era cabo austriaco. Pintor frustrado. Tem obras dele que existem. Tem pinturas dele. Complexado. Complexado. Ele era de uma inteligência ímpar, de uma rotoria que poderia convencer... E convencer você que esse aqui não é branco. É preto. Ou seja, fica um tontizado. Tem razão. É preto. Ele convencer tanta gente ser conivente com ele. Sozinho não poderia matar seis milhões de judeus. Não poderia matar não sei quantos milhões de ciganos e negros. e deficientes físico-mentais. Aqueles que estão improdutivos, inativos e não produziam nada para o Estado. Vocês, povo alemão, tem que sustentar os retardados mentais. Tem que dar comida, trabalhar para eles. Em nome da eugenia, o que ele fazia? Matar com injeção letal. No próprio sanatório. Mandava carta para familiares. Avisaram que morreu de morte natural. Mandaram de volta os pretenses. Aqueles pais apavorados internavam nos autistas, nos deficientes, nos sanatórios. Falaram que não vão sustentar. Quando ele subiu o poder. Quando ele veio tudo poderoso. Quer dizer, depois chanceler. Depois virou chanceler. Depois de assumir poderes absolutos. Ele inventou e formou o terceiro Reich. Império de mil anos alemão. Para lavar a vergonha da Primeira Guerra Mundial do Pacto de Versailles. Ele alegou que este pacto vexamoso por Alemanha foi os judeus que imporam para ele. Tudo, tudo que acontecia de mar, ele acusava que os judeus são ocupados. Tudo. Propaganda inflamada do Joseph Goebbels. Que ele avisou. Que ele proclamou de judeus o mar. Caracterizava os judeus como um percepção de mar. Um câncer para o povo alemão. Lembro que ele fazia o Encoraçado Potenkin. Que ele fez aquele filme. O Encoraçado Potenkin da Rússia. E outros que me lembro. É, mas me lembro que tinha uma coisa, até uma associação de ratos. O rato judeu era o rato. Ele tinha essa coisa... Isso mesmo. O rato da sociedade. O rato da sociedade. As juotas. Financiadores das guerras. E o senhor estava, no caso, na Romênia. A Romênia não tinha nada a ver com a Alemanha naquele momento. Estava ali vivendo a sua infância muito feliz. Felicíssima. Uma infância tranquila. Como é que é uma infância na Romênia? Uma rotina cotidiana. Maravilhoso. Como qualquer criança da minha idade. Brincava de gude, futebol. Não tinha bola de futebol, que era caro na época. Sim. Roubava da minha mãe meias velhas. Enfiava, fazia uma bola. E jogava com seus amigos romenos. Ia no campo e brincava. E seus pais ali trabalhavam. Graça a Deus. O relacionamento entre o povo judeu, coitada judaica e habitantes romenos era cordial. Até amável, harmonioso. Quer dizer, vocês já eram judeus ortodoxos nessa Romênia. Bom, francamente, eu vou dizer para o senhor, sou sincero. Eu sou judeu secular, tradicional, não praticante perfeitamente. Sim, sim. Não sou ortodoxo. Sim. Aí vamos separar. Ortodoxo é aquele judeu que segue à risca as leis de Moisés. Sim. Torá. Pentateuco hebraico. São cinco livros de Moisés. Claro. São seiscentos e treze preceitos. Sim. É difícil conseguir... A gente vai chamar um rabino um dia para falar disso, inclusive. É. A gente vai trazer um rabino aqui. Ele vai explicar muito melhor do que eu. Sim, claro. Claro, claro. Pentateuco hebraico. Mas o senhor era uma família de judeu... Tradicional. Tradicional. Respeitando as minhas... Origens. Origens. Tinha orgulho, com saudades me lembro, de meu avô materno, que era muito erudido nas leis judaicas. Ele conhecia de cor o Talmud. Jerusalém, Talmud, Babli. Babli. Babli, um Talmud que até hoje, até hoje, os contratos, contratos nunciais, como Bar Mitzvah, uma aliança com Deus, quando um menino judeu com três anos, é tudo feito em aramaico. Putz, ele sabia... Ele sabia... Ele sabia... Não era aramaico. Ele sabia hebraico, mas lendo... É. Eu vejo que era uma família tradicional judaica, vivendo na Romênia. E aí, imagino que o senhor nasceu em 1933. Foi o exato momento em que Adolf Hitler se torna chanceler. E aí, passados, imagino que uns 12, 13 anos, que é aquele momento ali que ele resolve invadir os outros países... O Breitskrieg conquistou Polônia, anexou primeiro a Ústria, em 1938, anexou a Ústria. Porque a Ústria é um país independente da Alemanha, embora se fala a mesma língua. Sim. A Ústria. Sim. Pegado, fronteira. Ele anexou na Marra, a Ústria, Hitler. O senhor se lembra disso, desse período? E não lembro. Depois eu fiquei sabendo. Depois, quando eu fui no ginásio, fiquei sabendo da história da 2ª Guerra Mundial. Que eu, minha infância infantil, minha infância de criança era felicíssima. Como eu falei, brincava como qualquer criança de minha idade. Qualquer gude, brincava com futebol, tênis de mesa. Meu pai, graças a Deus, era um bem-cedido comerciante de cereais, igual meu avó materno. Vendia cereais, vendia tudo de burjigão, sabe? Tudo tipo para os agricultores rumenos. Minha cidade natal chama Moineste, perto de Bacão. Era construído, mais ou menos, de 13, 14 mil habitantes. Um vilarejo. Dentro de uma população judaica de 200 famílias. E aí, o senhor se lembra do dia que o exército alemão foi na sua casa? O senhor se lembra disso? Não me lembro certo do exército alemão entrando. Mas eu sei de uma coisa, perfeitamente, que meu pai estava apavorado, apavorado, com minha mãe chorando, que os nazistas conquistaram Polônia, entraram na Bulgária, Justováquia, Bulgária, e estavam avançando. Estão avançando aqui. Meu pai era muito informado, muito informado. Meu pai tinha um irmão que era com título acadêmico, que morava em Bacão, cidade 60 quilômetros distante de Moineste. 60 quilômetros de Moineste, Bacão. A maioria das famílias judaicas eram famílias tradicionais. Seguiam perfeitamente, relativamente, eram livres de professar a fé judaica. Eram muito, muito harmoniosos, comunitários. Embora que o antissemitismo ficou latente dentro do povo rumeno, mas não se manifestava. Quer dizer, essa onda antissemita começou a aparecer nessa Romênia muito carinhosa até então com os judeus. Eu me lembro perfeitamente da minha mãe chorando. Tempos difíceis estão chegando com a chegada dos nazistas na Romênia. Tinha lá na Romênia um líder da guarda de ferro, Iona Antonescu, um sujeito antissemitas assumido. Ele era chefe do partido ultranacionalista guarda de ferro. Os intelectuais rumenos, de mente esclarecida, combatendo ele, que na propaganda tendenciosa rumena, desse antissemita, Iona Antonescu, propagava que os judeus têm que ir para a Palestina. Os judeus não têm direito de ficar na Romênia. Agora, eu sei que, pela minha arrugem analógica, nós viemos na Romênia da Península Ibérica, Hispânia e Portugal, depois de 1492, quando foi decretada a expulsão dos judeus da Península Ibérica, Hispânia e Portugal, do Tomás de Turquiamada. Eles se espalharam pelo mundo inteiro. E quem? Eles deram opção aos católicos, rei católico, Fernando de Aragão e princesa Isabel. Deu opção. Ou vocês se convertem no catolicismo, ou vocês perdem todos os postes e vão embora daqui. Por isso essa briga toda por território que existe até hoje nesse lugar chamado Oriente Médio, a Faixa de Gaza, e é uma questão que parece que é política e é uma coisa que atravessa... Funesta. Exato. Agora é o seguinte, meus pais vieram fugidos da Península Ibérica, que é terra, tudo terra. Desculpa, te interromper, os seus pais nasceram... Nasceram lá em... Meu pai nasceu em Bacão e minha mãe nasceu em Moineste. E meu avô... Seus avós? Avôs maternos estavam enraizados há gerações e gerações dentro da cidadezinha Moineste. Tá bom. Um tipo de vilarejo, state eles chamam em hebraico. Certo, certo. Vilarejo composto de 200 famílias judaicas, tinha três sinagogas, os fiéis nas feitas judaicas eram repletos, repletas de judeus e seguiram a fé, a religião, livremente. Ok. Aí eu quero saber essa parte que você falou dos seus pais chorando, que é uma lembrança que ficou na tua cabeça. Ficou. Muitas vezes... Você nunca via seus pais chorando? Era tudo alegria? Maurício, muitas vezes eu não me lembro que eu comi ontem, anteontem. Mas, indevelmente, ficou gravada essa cena, minha mãe chorando, desesperada, que os nazistas estão chegando e vai empossar os antissemitas do poder. Dito e feito, em 41 fevereiro, março, não me lembro bem, mas recordo perfeitamente, na primavera de 1941, as tropas alemães entraram livremente, sem opor resistência nenhuma, naquela guerra relâmpago. Não puseram um tiro no derro, abraçaram as tropas alemães. Esse foi o problema, né? O povo alemão considerou o Hitler como Messias, o salvador da nação alemã. Olha aí, olha como a história é cíclica, né? Que coisa curiosa. Então, não tô falando, pelo amor de Deus, quem tá achando besteira aí, mas, enfim, é sempre alguém que é posto como o grande que vai salvar e o que ele fala é lei. O salvador. O salvador. O herói do povo alemão vai ser o Hitler que vai limpar a vergonha nossa. E geralmente é nacionalista. Ultranacionalista. Geralmente é ultranacionalista, elege um vilão, culpado por todo o problema da sociedade. Isso mesmo. Que engraçado, né? A gente já vê isso acontecendo... Sempre tem um vilão, né? Sempre tem um vilão, que é o quê? Às vezes eu vejo... Desculpa te interromper, mas acho que esse papo ele vale. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente que culpa, me dá a impressão, não importa qual lado você esteja, a culpa é uma forma de você não se colocar como responsável por um problema da tua vida. Então você culpa o quê? Os comunistas, o banco, os judeus... A culpa é deles. A gente tem que ter poder pagar o pato. No caso, nessa época foram os judeus. Tá certo. É bode expiatório. Porque ninguém é frustrado por culpa própria. Sempre é alguém... No caso, vocês abriram os bancos, vocês financiaram as guerras... O senhor acha que essa coisa do ódio ao judeu vem dessa questão do tipo intelectualidade judaica? Daquela coisa do tipo... Nossa, eles são tão unidos em prol de alguma... Do empreendedorismo que... Putz, a gente tem que... Não sei, tô perguntando de um achismo meu aqui. Esse motivo pelo qual quem estuda, estuda Talmud, A lei de Moisés, preceitos judaicos, que o judaísmo é baseado em três pilares. Justiça social, crença em tudo poderoso, que o arquiteto do universo, único Deus e caridade. Você é obrigado a ajudar o necessitado, o menos favorecido. E a própria legião judaica ensina como se comportar perante o próximo. O próximo. O maior acioma judaica é igual que Jesus Cristo, era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu e morou como judeu. Ama o próximo com a ti mesmo. Ou não faça o teu próximo que você não gostaria que fizesse a você. Eu vou lhe falar uma coisa. Uma vez eu fui num podcast, que é o Flow, que é um dos principais podcasts que tem no Brasil. E eu falei uma frase que eu fui muito contestado. Que falaram assim... Eu falei assim, você não acha delicado? Na entrevista o cara... Tem até um corte aí na internet. O cara me perguntou assim... Eu tava falando assim, cara, eu acho muito complicado a gente dar voz. Às vezes pra gente maluca. Porque dependendo da voz... Essa pessoa ela é muito boa. Igual você falou, Hitler era um cara muito inteligente. O Hitler era um cara com muito conhecimento pra poder disseminar algo... Aí você vai falar... Disseminar algo... Desculpa por uma interrupção. Hitler era de uma bondade tremenda pro cachorro. Blonde em nome do cachorro dele. Tem que ver que amor este homem maluco tinha. Sim. Sim. Exatamente. Continuando isso. Aí eu falei assim, cara... Porque aqui no Achismos eu tento trazer o debate de bolhas de assuntos que eu não conheço. Eu não conheço nada do Holocausto perto do que você viveu. Então o Achismos são meus, né? Você vai me trazer o que você viveu, a sua vivência. Só que eu não traria pra cá um nazista. Eu nunca traria um nazista pra cá. E eu vou te falar por quê. As pessoas vão falar, mas e o debate? Porque eu acho que um nazista com bons argumentos, ele convence outras pessoas a talvez cometer uma atrocidade. Aí o menino me respondeu, mas a pessoa tem que ser muito burra pra confiar num argumento de um nazista. Eu falo, a Alemanha inteira acreditou. Não a Alemanha inteira, mas boa parte da Alemanha, pessoas que estavam extremamente, digamos, com problemas psiquiátricos daquele momento ou vivendo um caos social, pegam aquilo como uma boia de salvação e acabam utilizando. Se Hitler conseguiu convencer um país e parte de um mundo a viver isso, quer dizer que a retórica tem um poder muito forte. E vamos jogar a real. O senhor viveu isso. O cara era bom de fala. Na própria pele. Sofri, graças a Deus, felizmente, por milagre divino ou por pura sorte. A gente vai falar desse momento. Não foi enviado para a camada de gás. Vamos falar disso. O senhor, então, foi o nazismo, o exército alemão chegou lá na Romênia, na sua cidade. Seus pais estavam comendo, você se lembra dele chorando? O senhor não se lembra no dia que os alemães falaram, vamos embora? Você não lembra disso? Primavera. Você lembra só da primavera? Na Florida. Meu Deus. Ou fevereiro, março ou janeiro. Mas você não lembra assim? Papai, estamos indo para onde? Você estava com uma malinha? Você estava... Agora, a história é a seguinte. Vamos voltar um pouquinho? Vamos. Que o povo, com a cidade judaica, eram muitos negociantes, comerciantes de tecidos, comerciantes de queijos, que eram fabricantes de queijos. Muitos eram donos de poços de petróleo, que a região era rica em petróleo. Sim. Muitos eram alfaiates, muitos eram elogieros, tinha lojas de relógios, concertos de relógios, falhaternos, caças, camisas. Muitos também eram donos de moinos de vento, moinos que trituravam grãos que os agricultores traziam para fazer farinha. Muitos eram... Eram uma coletividade pujante, trabalhadora... Empreendedora. E próspera. Próspera. Eu sei, me lembro, que meu tio tinha um moinho e trouxe um moinho da França, Porto, moderníssimo, em 1938, 1939. Eu sei que ia lá com meus primos visitar perto de um rio chamado Taslão. Taslão, um rio corrente que movia os paus do moinho. Isso me gravei que até no verão, era 38, 40 graus, temperatura rumênia. No verão do Brasil, maio, junho, julho, calor, me banhava neste rio junto com meus primos, com muitos outros amigos. O maior prazer ficava lá boiando no rio. Em 1941, quando todos os nazistas se aliaram com os rumenos, com a promessa dos alemães para os rumenos, que vão receber de volta Bessaraba e Bukovina, duas regiões perto da Ucrânia, que foram, em 1938, tirados dos rumenos. O meu sogro, de abençoado e memória, nasceu sob o governo romeno, servidão nascimento em rumeno, e saí lá com folha de passagem para a Rumênia, de Bessaraba para o Mebucarest, de lá para Constança e de lá navio para Israel, para o Palestina. O intento dele era para receber o visto de entrada para os Estados Unidos, que tinha um irmão lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Sim. Até eu fui procurar os tios dele quando estive em Nova Iorque, fui procurar, não achei. Depois eu achei lá o nome deles, que estão enterados, não deixou descendentes. Isso foi em 1941. Começou? 1941. 1941, quando os nazistas entraram na Rumênia, se aliaram com essa promessa de receber de volta das províncias, perto da Ucrânia, que pertencia sempre à Rumênia, a principal do rumênio. Tinha várias províncias, Bessaraba, Covinha, Moldova, Transilvânia, Montenha, que faziam parte do reinato romeno, do Carol I, rei Carol I. Resumindo, é a promessa do tipo, a gente vai trazer a Romênia perfeita daquela época, vamos nos aliar aos alemães, chegaram lá na sua casinha e aí... Você se lembra só das coisas? Aí aconteceu o seguinte, logo de início, imposaram no governo romeno, fantoche, governo fantoche, nazista, notores dansemita, cujo líder, Ion Antonesco, chefe da guarda de ferro, partido ultranacionalista de direita, e, depois, aposaram como primeiro-ministro. Logo, decretou as leis raciais, imitando o aliado alemão. Leis raciais que os judeus perderam todos os direitos. foram expulsos professores, todos funcionários da máquina burocrática rumena dos funções, dos tribunais, justiça, advogados, tudo foram expulsos. Os universitários judeus não tinham direito para continuar a enfrentar faculdades em Bucarestes, de Eduardo Suga, foram expulsos sumariamente. Sem direito, continuaram estudos. Nem para pagar particular, os judeus não tinham permissão de estudar. Logo em seguida, prolongaram as leis raciais antissemitas draconianas, escolhas judaicas fechadas, imprensa índice proibida. Eles invadiram. Isso meu pai contou. Eu não sabia muito. Você não tinha memória, você tinha 8 anos ali. Eu tinha 8 anos. 33, 41, 8 anos. Eu mal conhecia saber, embora que eu já estava alfabetizado, já estava lendo. Mas não me interessava em formações políticas. Só sei que meu pai e minha mãe, desesperados, nas lojas de 41, primavera, nas lojas judaicas eram obrigadas de afixar um aviso, loja de judeus, não comprem aqui. Boicotaram comprar as lojas de judeus. Para falir o seu pai, para falir as pessoas. Imagina, mercadoria nas cartelheiras, estoque. Meu pai trazia vagões inteiros, comboio de vagões do sul da Romênia, Banat, onde tinha zona de grãos, de milho e de trigo. Tinha um armazém enorme. Que eram os cereais que lhe vendiam, né? Mercadoria empatada. Poucos rumenos se ariscaram indo para a minha loja de pai comprar. O que aconteceria se comprassem? Não comprar para obrigar os judeus, privar os judeus. Tudo bem, mas se alguém comprasse lá, o que aconteceria? Era preso? Era dedado, que tinha dedos que falaram, olha, aquele lá comprou. E a chamada na delegacia, que era conduzida pelo gestapo, ameaçava ele. Se caso você vai continuar a comprar, nós vamos tomar medidas necessárias contra você. insuflaram. Cara, eu não consigo acreditar que isso aconteceu assim. Inacreditável. Você vê como é recente isso. Tudo bem, o senhor tinha nove, oito anos, mas aconteceu... Aconteceu que meu pai chorava que tem dívida a pagar e não pode pagar, que está a mercadura encalhada. E nós passamos privações tremendas. Quanto tempo o senhor viveu isso assim? Até outubro, até outubro de 1941, no outubro de 1941, um decreto cruer do governador rumeno, antissemita, que foi impostado pela gestapo, a ordem da gestapo, a polícia secreta alemã, decretou expulsão sumária de todos os judeus da cidade de Moineste para outra cidade de Bacão. Tudo em 48 horas. Bens confiscados. Meu pai e minha mãe abraçados choravam. Por que tamanha crueldade? Nós estávamos realizados gerações aí. Minha mãe chorando. Meu pai estava... Meu avô já tinha falecido. Sim, sim, sim. A família era seu pai, sua mãe, você e... E mais seis irmãos. Sim. E todos ali. O sétimo nasceu na Bacão, quando éramos evacuados, quando éramos deportados, e morreu aos dois anos de idade por ir na missão. Puta merda. Falta de irmã. E eu perdi um irmão dos dois anos de idade. No campo, confinado. E eu vou contar depois a história. Vamos, vamos, vamos. Vamos na ordem. Vamos em partes. Vamos em partes. Aí o senhor foi... Desculpa. Outubro, lá... Veio o decreto cruel que todos os judeus de Moineste têm que abandonar o Lares, uma vida inteira de trabalho árduo, perdido. Tudo levando numa simples caroça, ou mochilas, ou alguma... Uma mala. Malas. E eu me lembro muito bem que meu pai tinha um empregado cristão e dono de uma carroça. Ele falou pro meu pai, senhor Felipe, eu cedo na carroça, eu vou com o senhor. Eu gosto, trabalhei 15 anos pro senhor. E eu tenho medo de dar pro senhor refúgio pra esconder na minha casa. É que fomos avisados. Quem vai esconder com as judeus vai ser processado, vai enfrentar, talvez, pelo tom de fuzilamento. E aqueles que não iam se ir embora, iam enfrentar, sumar o processo de fuzilamento por exército rumeno. Eles obrigaram os rumenos a cooperar, ser conivente com esse tamanho monstruosidade, tamanho decreto cruel. No mundo inteiro, aliás, cada país que era... Meus pais desesperados, abraçando os filhos, chorando. Este gentil veio, arrumou a carroça, arrumou pra não se acomodar, todos nós. Meu pai, ele emprestou um cavalo pro meu pai, meu pai em cima do cavalo. Eu me lembro, como se fosse hoje, um comboio acompanhado de tropas rumenas que eram obrigadas de vigiar, levaram-nos pro Bacão. Pro Bacão. Quantos quilômetros ali? 60 quilômetros. Eu sei que viajamos quase a noite inteira. Porque não era uma estrada soltada, era uma estrada de barro, pedregulho, balançada. Minha mãe aprontou qualquer coisa de comida, poucos pertences, um travesseiro, os negócios que nós estávamos apegados. Olha, uma atriz de geral. Veio com uma memória fotográfica na caroça que nós íamos. O senhor lembrava dos policiais? Lembrava que eles gritavam, gritavam. Aqueles que iam a pé eram chicoteados. Eles eram também cavalgando. Era cruel. Cruel. Cruelidade indescriptível. Não tem tamanho a cruelidade. Vocês eram animais. Que insuflaram no povo rumeno ódio aos judeus. Sim, sim. Propaganda detenciosa antissimita proclamava em letras grafais. Os judeus são um mal que o povo rumeno está sofrendo. Esta guerra foi financiada pelos banqueiros judeus. Imagina o povo rumeno, um povo bondoso, um povo que foi muito influenciado. Ele acreditava que Goebbels falava. Uma mentira dita dez vezes se torna a meia-verdade. Ele acreditava nisso que o povo judeu é a personificação do mal. Sejam parasitas, agiotas. Vocês ficaram aí escravos dos judeus. Trabalhava arduamente pra vocês ganharem nada. Os judeus vinha pra vocês e enganavam você vendendo mercadoria. Às vezes... E eu sei que meu pai trabalhou arduamente. Eu sei que os melhores amigos do meu pai eram judeus, eram cristãos. Eram clientes. Todos os anos, na festa de Páscoa judaica, trocamos bolo. Os rumenos, vizinhos, davam bolo de Páscoa rumena. E justamente sempre, todos os anos, a Páscoa judaica caía com a Páscoa cristã, ortodoxa. Então vocês tinham uma harmonia. Olha, minha mãe tinha uma vizinha que nem uma mãe quando dava à luz, ficava sempre na cabeceira da outra parturiente. Como foi essa chegada em Bacal? O que tinha lá? Foi triste. Chegamos no Bacal, foram confinados num campo provisório, não cercado, não cercado. Na periferia da cidade, bem longe do centro, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum saneamento básico, sem água encanada, sem esgoto, sem nada. Baracões de madeira, coberto de folha de zinco. No inverno, um frio congelante. O vento uivava. No verão, um calor sufocante, escaldante. Recebemos colchões de palha, infestados de piolos e persevejos e pulgas endêmicos. Um fedor não tem tamanho. Separado, minha mãe separou nosso lugar onde recebemos colchões. Não tinha camas. Colchões não. Estava batida. Esses baracões foram construídos às pressas. Não foram construídos de planejamento. Por quê? Porque pensaram, vamos confinar eles, juntar todos os judeus da periferia de Bacão, concentrar eles num lugar só para ter mais controle. Para depois enviar-nos. Eles falaram para nós, avisaram que vocês vão morar aí temporariamente. Em modo provisório. Para depois nós enviar-nos em outro país, nas fábricas. O adulto trabalha nas fábricas e vocês vão ter uma vida melhor. Outro. Outro. Aonde... Quer dizer, a mesma história. Aonde ninguém não sabia. É o famoso campo de tipo assim, a gente vai deixar provisório enquanto construímos um... Quer dizer, muita gente saiu dali, vê se é isso que eu sei. Muita gente saiu dali para outro campo de concentração, outros foram fugidos e... Os alemães enganaram. Sim. Vocês ficam aí, aguentam. Uma mísera migalha de pão fazia diferença na vida e amor. Minha mãe, de abençoado memória, era uma boa empregada doméstica. Que ela tinha prática, faxina. Embora que lá na Romênia, Moinés, não tinha uma empregada cristã. Mas nessas leis raciais draconianas, os judeus não tinham direito de manter uma empregada cristã. Nem tem empregada. Perdeu todos os direitos. A vida para nós não ficava nada. Eram tratados como o pior dos animais. Quanto tempo vocês ficaram nesse... Neste lugar, chama Bacão, no campo, ficamos confinados. Quero agora continuar meu raciocínio. Tudo bem. Que minha mãe, na pessoa do memória, era boa cozinheira. Ela era contratada, famílias mais abastadas cristãs, para ficar empregada doméstica, faxinar casa. Ela acordava seis horas, chegava dois quilômetros e ia a pé no endereço que dava, que uma mulher recomendava... Olha, lá naquele campo, nós não estávamos proibidos de sair. Mas tinha que voltar para dormir. Não estava a rame cercado. Não era Auschwitz. Não era o campo Maidaneck, Tachau, Auschwitz. Não era este Belge-Belsen. Não era Ravensbruck, de Olga Benário Morel, Ravensbruck. Não era... Era quase que um regime semiaberto, né? Semiaberto, perfeitamente. Perfeitamente. Eu me lembro, que nós sobrevivemos, que eu tinha um tio, um tio meu, irmão do meu pai, que tinha uma função numa fábrica de curtume. Ele fabricava botas de coro para ser de fábrica. Mas também de cela de cadalhos. Por isso ele tinha certo privilégio lá, que era tipo especialista em curtume. que ele tinha quando era livre, confiscar o curtume dele. Tinha uma fabriquinha de botas que ele pegava... Ele ajudava o exército, né? E ele contrabalhava com vida para nós sobrevivermos. Esse meu tio. Aqui meu neto, filho da minha filha, tem o nome dele. Marcelo recebeu um livro que eu, quando ele fiz 13 anos, no início deste fevereiro, fiz 13 anos. Eu imprimi toda a lei, as paraxotas. São 54 prédicas do resumo da nossa Bíblia Sagrada. Toda semana, segunda, quinta e sábado, se lê um trecho dessas prédicas, de atitude que os judeus têm que ter na vida, como o próximo, e como tem que respeitar as leis judaicas. Eu escrevi este livro em memória do meu tio David e do meu tio bisavô paterno do Gustavo, que é meu neto, quando fiz 13 anos. Ele que, em parte, salvou nós de não morrer completamente de fome. Isso eu quero saber. Vocês estavam ali, então, nesse campo, com a família toda? Não só você, seu pai e sua mãe? Toda a família. Vocês se encontraram? Todo mundo. 50 pessoas no barracão de... Era por família? Cada barracão era por família? Cada... No cada barracão. Era misturado dentro. Sua família, com outra família, com outra família. Minha mãe separou o meu setor com lenços, para não ter... Para ter a privacidade da família. Privacidade da família. Necessidades físicas faziam bem longe, 100 metros. Um tormento que houve no tempo de inverno, para ir fazer necessidade num buraco cavado na terra. Era um presídio, pior do que um presídio. Olha, os ratos estavam andando em cima. Você se lembra desse momento assim? Eu lembro dos ratos que andava, estava com medo, gritava, chorava à noite e não podia dormir. Caramba. E eu tinha já nove anos. Nove anos, 42. Em 42, 41, fim de outubro, foram confinados. Outubro, nove de dezembro, 42, vivi lá. Tinha nove anos de idade. Recordo, como eu falo, que muitas vezes não recordo fisionomia de alguém que conheci semana passada, me deu um nome, me se apresentou, deu branco. Mas o rato, o sofrimento... Isso ficou marcado. Ficou gravado, bem gravado. Minha mãe, quando trabalhava na Casa de Cristão, cortava batata com casca grossa, com folha de cenoura, com casca de cenoura, trazia para casa, limpava, lavava e fazia a sopa para viver mais um dia. Fui uma cruel situação quando a fome batia na barriga. Você tinha direito a comida, pouca... Uma sopa rala, no fundo, poucas batatas. Dividido para... O melhor, mais valioso que tinha no campo era a tigela de barro com uma colher. Era briga grande quando um roubava a colher do outro. Um roubava a colher do outro. Foi uma situação fora de sério. Você... Não se imagina. Ninguém não pode imaginar. Não, não consigo. É inexplicável. Eu não consigo. A cruelidade, a cruelidade da Gestapo. Porém, fomos avisados em dezembro de 1942. Um ano depois. E eu lembro que ficávamos tudo de campo. Voltando um pouco, quando eu saía com um guardo de dinheiro, moedas que a minha mãe trazia para comprar leite e pão pertinho, que falimos, que não fomos restritos para não andar, sair do campo. Para não fugir também. Comprei na padaria um litro de leite, mais pãozinhos, trouxe para casa. Para trazer para casa. No caminho, dois rapazes rumenos, de 13, 14 anos, vindo que eu usava a estrela amarela, famosa estrela humilhante amarela, me cercaram, começaram a me xingar de judeu suro fedorento, porco assassino de Jesus. Na minha ingenuidade de menino, de 9 anos, eu falei, juro que não fui eu que mandei o Jesus. Cara, mas é assustador isso. Quer dizer, que eles ainda botavam... Isso eu me lembro, que eu apanei, sangrei o nariz, sujei a caça, molhei tudo, corri para casa, me desvinculei deles, que era miúdo, era pequenino, bem baixinho, magrinho, corri para casa. Ele de longe, vai ver, vai vir, vou te encontrar outra vez, vamos te matar. Minha mãe não me deixou mais sair de casa. Dois anos. Dois anos. Dois, fim de 42, de 43 até 44. Minha sorte, porém, este dezembro de 44, de dezembro de 42, 42 dezembro, um frio congelante, fim do meio de dezembro, na Romênia, faz frio. Janeiro, fevereiro, inverno rigoroso. Justamente este ano, em 1952, veio, desde outubro, novembro, veio ondas de frio polares, ondas um atrás da outra. Roupas inadequadas para o frio. Fome. Você nem lembra o que era fome. Não. Não. Um ano comendo a sopa rala. Não. Não. Comimos grama frita com gordura de ganso que minha mãe trazia para casa quando trabalhava nas casas dos cristãos. Um pote de gordura de galinha, gordura de ganso. Fritava com, quando não tinha trabalho, fritava com grama de campo que colhia. Mas deixar sair, jamais. Nunca deixamos. Ela deixou para eu sair na rua. Ficámos confinados. Sabe o quê? Ficar um ano e meio dentro do baracão, confinado. A gente reclamou de ficar na pandemia, jogando videogame, tomando vinho. Só para servir. Imagina o que era isso. Só para servir. Fui fome com frio. Forrava os pés com o jornal velho para amenizar um pouco o frio. Trapos a gente usava. Os trapos que minha mãe tinha mandados, roupas. Temos pouca coisa que nós fomos obrigados de largar, deixar tudo para trás. Casa, propriedade, tudo, tudo, tudo foram confiscados. Dinheiro do banco. E fora disso, eram obrigados a declarar. Tem moeda estrangeira, tem ouro, tem relógios, tem isso. Declarar todos os bens que possuímos de valor. Se não declara ele achar, você enfrentar a pelotão. Foi cruel o decreto antissemitas do governo rumeno, a mando do gestapo nazista. E aí, em 42. E aí, fizemos antes um aviso para nós aprontarmos que de manhã cedo vamos ser enviados para outro país onde adultos vão trabalhar e a situação vai melhorar 100%. Você sabia qual era o país e não falou? Não mencionou nada ao destino. Não mencionou nada ao destino. Ninguém não mencionou. Nada, não sabíamos de nada. Nada, nada. Silêncio total. Segredo de Estado. Acordamos cedo do rufar dos tambores e gritos de capos rumenos, ajudantes do gestapo alemão, sairmos para ir em convoio em direção à estação ferroviária de Bacão. Quero mencionar que a cidade de Moineste não tinha linha férrea, não tinha estação de trem. O intento deles é dar para nós dar as mãos planejadas, foi predeterminado, planejado, atletado para nós sermos enviados para Auschwitz, para Auschwitz e outros diversos campos de extermínio. Nesse caso nosso, que tinha outros vagões que já chegaram a ser enviados. E chegou agora a nossa vez, que tinha diversos lugares que todos os vilarejos pertinho de Bacão foram confinados em diversos bairros. Sabíamos que tem trens que levam os judeus de um lugar para outro e ninguém. E todo mundo falava, será que não vai chegar a nossa vez também para sair? Quer dizer, o campo que você estava vivendo estava ficando vazio, porque as pessoas estavam indo embora e ninguém voltava, né? Imagino, né? O que aconteceu? Chegando lá, a mente de uma criança de nove anos gravou tudo. Chegando lá, com chicotadas para se apressar, para apressar, apressar, dos capos rumenos, nós nos direcionávamos na estação ferroviária. Chegando lá, de longe, eu vi um comboio de trens. Massa de judeus dentro. Um quadro macabro. Mulheres com crianças no colo beirando de frio, de fome, talvez. Vento congelante, vento uivava, vento. Nevava um pouco. Os judeus embarcados na rampa. Os gestapo cercando toda a estação. Com submetradora, com aquelas botas cinzentas. Pais que botas lindas, que botas que luziam no flocos de neve. Armados até os dentes. Capos com chicotes, empurando velhos de bengala, mulheres em cima da rampa para vagões. Eu sei que tinha um comboio de uns vinte, trinta vagões. Chegaram em duas horas, uma e meia. Uma tempestade de neve que nunca aconteceu no meio de dezembro. Tanta tempestade de neve, tanto frio e vento. Vento uivado. As portas dos vagões lacradas. Batendo tábuas. Ouvi, como hoje sona no meu ouvidos. Bateidas de longe. E sobramos lá mais ou menos trezentos, quatrocentos pessoas. Entre eles, toda a minha família. Toda a família inteira. Toda a família não chegou aqui. Nós éramos tudo junto para nos separar um do outro. Minha mãe agarrava cada um de nós. Não deixava de se espalhar. Eu, na minha ingenuidade, falei, Mamãe, por que não acordamos mais cedo para ter lugar nos vagões? De longe, eu vi funcionários da ferroviária rumena não conseguindo acoplar vagões vazios. Ou por motivo técnico, ou que as mãos não obedeciam, os dedos congelavam. Quando passava o dedo no ferro, colava. Não é gruda. Não é gruda, não. E recebemos ordem. O comboio apitou. O locomotivo apitou e foi embora. Como assim? Vocês foram embora? Vocês estavam onde? Vocês estavam ali? Vocês não foram? Não fomos embarcados por um milagre divino. Por conta dessa nevasca. Por sorte. Às vezes, por a sorte. Quantas famílias ali não foram? Pode ser que ficamos lá 50 famílias sobrando. Só? 50 famílias que não cobrem nos vagões. Quer dizer, olha... 130, 140 pessoas entre mil e tantos pessoas. Mil e tantos pessoas. Que foram direto para a morte. A partir de que a viagem que eles fizeram, contaram aqueles sobreviventes, primos, tios, esqueletos. Voltaram em 45. Janeiro, 27 de janeiro, foram libertos pelas trocas soviéticas dos campos de Auschwitz-Birkenau. O complexo da morte. O pior complexo da morte que existiu na face da Terra. O pior complexo. E, voltando... Não me lembro um mês certo, mas me recordo, voltaram alguns meses depois. Em março, em abril. Logo, nós voltávamos para o campo. Ficávamos esperando. Veio 44, agosto, de 3 de agosto... Desculpa, você voltou para o campo que vocês... Voltávamos para o campo e continuava a vida normal. Meu pai, falta de trabalhadores na Transnistria, perto da Becerra Bukovina, que tem naiper e tem bug. Chama Transnistria, perto da fronteira da Ucrânia. Nossa sorte grande. O Deus fiz com que caísse aquela tempestade grande, que não podia acoplar mais vagões. E eles, cansados, os próprios soldados alemães, cansados, com frio, para ter ordem para voltar ao campo e esperar a segunda comunicação. Felizmente, grande minha sorte, até hoje, espero a comunicação, que não chegou. Pode ser que chegue, hein? Vamos lá! Caramba! Não chegou, por causa de apanhar muito o Stalingrado. Em 1943, começou a recuar o exército alemão da Rússia. O frio, em 1943, que deu em janeiro e fevereiro e março, fizeram que tropas alemães não conseguiram furar o cerco para conquistar e obrigar o Stalin a se render. Outro famigerado, outro sanguinário ditador. Outro! Não sei se vocês leram Gulag, do Jaime Pasternak. Assim, é muito bom conversar com alguém que manja da história, porque viveu a história, que a gente está vivendo hoje no país, parece que tem duas frentes. Uma que gosta de beber um pouco do nazismo e outra que gosta de beber um pouco do comunismo. Parece que, tipo, esses extreminhos aqui estão aparecendo muito por aqui. Porém! E você foi vítima dos dois. Dos dois. Porém, Maurício! Fica sabendo. Tanto o extremismo de direita como o extremismo de esquerda é um flagelo para a humanidade. Tanto um como o outro. As pessoas gostam de beber dessas fontes, desses pacotinhos. E eu sofri o comunismo. Por quê? Por quê? Quarenta e quatro. Agosto, fui liberto em Moldova. Calma, calma. Só para entender. O trem foi? Foi para Auschwitz. Foi embora. Foi para Auschwitz. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre... Não sabíamos em direção onde fui embora. Vocês voltaram para o campo de concentração. Não sabíamos nada. Continuaram com a vida normal, na medida do possível. E meu pai foi concentrado para o campo de transnistria. O seu pai não ficou com vocês? De concentração escravo. Fui, meu pai, em Quarenta e Três. Eles apanharam muito. Às vezes, tudo menos não tinha soldados para trabalhar escravos, para cavar trincheiras, para segurar avanços soviéticos. O seu pai trabalhou para a guerra, né? Avanço das tropas. Fui convocado, aqueles que sobraram. Sim, dessa coisa toda. E foram convocados outros judeus que eram úteis para o governo rumeno, para... Que tinham profissões úteis. Foram convocados no trans para ir para a frente russa, perto da Ucraina. Bessarabucovina, chama Transnistria. Seu pai foi um desses? Fui um deles que foram. Voltou em Quarenta e Quatro. Você ficou um ano sem ver seu pai. Quarenta e Quatro. Em setembro, outubro, eu sei que estava frio. Estava chovendo muito. Veio encharcado como esqueleto humano. Ambulante, esqueleto ambulante. E eu com nove anos de idade não reconheci meu pai. Minha mãe disse, seu papai, abraça ele. Não, estava com medo, estava traumatizado. Não vi na minha vida uma pessoa em carne e osso só. De que um homem normal pesa cinquenta, sessenta quilos, pesava trinta e poucos quilos. Meu Deus do céu. Ele sobreviveu. Força de vontade, de sobrevivência. Os amigos dele, alguns morreram, provavelmente. Quer dizer, o seu pai devia ter história demais dessa coisa. Porque seu pai, ele viveu... Você viveu um sofrimento infantil. E seu pai, na casa, ele era um judeu adulto com mentalidade, com possibilidade... Esclarecido. Ele era bem esclarecido. Então, ele trabalhou muito nesse regime. Então, aí seu pai volta, tudo bem. Até esse momento, ainda estava acontecendo o nazismo ali na Romênia. E aí eu queria entender. Você saiu desse campo de concentração em qual momento? Desse campo. Qual momento? Nós fomos libertos? 23 de agosto de 1944. O Bacão, as tropas soviéticas, 44, 23 de agosto. E eu me lembro dessa data porque... Minha mãe arrumou um bolo para aniversário do meu irmão mais novo, dois anos que eu. Nasceu 23 de agosto. Agora, ele é falecido. Ele morreu ali nesse campo de concentração. Não. Um menino, um irmão meu, Ville, dois anos de idade, morreu no campo, confinado, provisório, em Bacão. Falta de alimentos. Uma simples gripezinha. Não existe. Você se lembra da morte dele? Você estava ali? Me lembro que meu pai pegou num caixão, levaram num cemiteiro judaico. Eu sei, sou isso e saiu lá chorando. Puta, que coisa. Isso eu me lembro. E aí você pensou. Agora que vem uma reviravolta que eu acho incrível num momento histórico. Chega o exército soviético. Libertaram nós. E você pensa. Boa. A salvadores. E aí? Salvador de uma morte iminente. Não tem a menor dúvida. Salvou nós de uma morte iminente. Aí vocês iam morrer de fome. Porém, dava a nós chocolates, biscoitos. Chocolate, gosto de sabão. Me lembro como é hoje. Mas estava para nós uma delícia. Comemos, eles trataram nós muito humanos. Somos humanos. Humanos. Você se lembra desse dia? Me lembro que eles vieram com cisterna de sopa bem grande e baldes e dava para nós sopa para comer. Sopa de beterraba, sopa de repolho, sopa que era deliciosa em comparação com o que nós comíamos. Salvaram nós. E, mais ou menos, outubro, novembro, que era frio, voltamos para Parcão. Era ordens. Vocês estão livres. Vão para vossas casas. Chegamos em Moineste. Chegamos em Moineste. Chegamos em Moineste. Eles ajudaram. Eles emprestaram caminhões. Olha, soviéticos, eu tenho uma dívida de gratuito para comer eles também. Porém, a história vai continuar logo, logo em seguida. E chegamos em Moineste, casa depenada. Sem janelas, sem portas, tudo que tinha dentro roubado. Torneira, não tinha mais. Pias tiradas. Meu pai começou todo de zero. Todo de zero começou a trabalhar arduamente. Minha mãe, não sei como conseguiu algum dinheirinho de quem, de algum vizinho nosso, que conseguiu um empréstimo e reconstruiu a casa total. Começou a trazer mercadoria de bacão, da cidade comercial maior. E começou a se erguer. 44, fim de 44, 45, 43, 47. Três anos conseguimos, outra vez, superar as tramas de guerra. E veio o comunismo cruel. Veio o Stalin com o decreto que não existia na rumena propriedade particular. Tudo se concentrava no governo comunista central. Meu pai, de outra vez empregador, de vários empregados, ele virou empregado. Cara, é impressionante. Virou empregado. Eu estou com a história da humanidade na minha frente porque, assim, o senhor viveu os dois extremismos. Os dois extremismos. Tanto direita como de esquerda. Caramba. É a lei zentão. Tem que ser. Mas vem cá. É melhor. E aí, assim, só pra deixar claro. Antes da gente chegar no comunismo, que eu acho que é muito importante. Você tinha relatos de amigos que morreram do tipo... Porque vocês ficaram três anos vivendo uma vida normal. Bom, aqueles que voltaram... Ah, sim. E de Auschwitz-Bequenau, que fizeram a fatídica viagem... De trem. De trem. Três noites e quatro dias. De manhã cedo, duas horas, fui embora. O trem. Viajaram três noites inteiras. Metade do dia, de quatro dias. Chegando lá, nós, contaram horrores que nem uma mente humana pode imaginar. Mas aconteceu. Dentro do vagão, espremidos, subnutridos, com frio, velhos, não aguentaram a fatiga viagem. Sucumbiram de pé. Davam último suspiro e morriam. Chegando a Auschwitz, abrindo as portas. Estrancaram as portas. Vinte por cento a trinta por cento não me especificaram os números. Morreram. Foram recebidos lá, no Auschwitz-Bequenau, meu tio, que voltou, que era lá fazer parte de Söderkommando. Söderkommando. Eram ajudantes do exército alemão. Que eram obrigados. Sim. Eram obrigados. Ajudantes obrigados. Obrigados de trabalhar. Não, trabalhar para o exército alemão. Para o exército alemão. Tiraram o corpo gasificados e levaram para o campo, para fornos crematores virar cinzas. Bom, vou, a referência deste episódio, vou contar um tipo de piada. Que um deles, de Söderkommando, Jacob e Samuel trabalhavam para levar os corpos gasificados, para transportar lá. Um fala para o outro, no almoço, que eles eram um pouco mais privilegiados, esses trabalhadores coniventes e ajudantes dos alemães. Cuidado, Samuel. Não come muito. Você vai ficar muito pesado para ficar ligado no forno do clima do sol. Caraca, velho. É, velho. Olha o humor aí. Humor, ele... Caramba. Humor negro. Sim, sim. Agora é o seguinte. Vocês têm que assistir o Filho do Saúl. Filho? Filho. 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 Filho, filho, filho. Filho de Saúl. Filho de Saúl. Ele foi premiado este filme, 2015, com Oscar de melhor filme. Como um pai, trabalhando como sonder comando, achou o seu filho para carregar, para incinerar ele. E como era o judeu ortodoxo, respeitando a prefeitura judaica, como ele vai fazer para esses filhos ter o intero digno da religião judaica, que nosso dogma judaica, nosso preceito judaico diz que nós vamos ressuscitar quando o Messias vai chegar. E por esse motivo, os judeus observantes não cedem nenhum órgão do corpo proibido para os judeus observantes de ceder medade do pulmão, ceder alguma. Agora parece que as leis avançaram um pouco, córnea pode ceder, mas os judeus não são doadores de órgãos que ele, como veio no mundo, tem que voltar no mundo vindouro, tem que ressuscitar inteiro. Por esse motivo, os judeus são proibidos de fazer tatuagem. Porque pode voltar com a tatuagem. Proibido de tatuar. Você tatua o Corinthians aqui, quer voltar, volta palmeirense, como é que faz? E voltando um pouco para trás, que me contaram, meus tios, horrores que aconteceram no inferno do Auschwitz. Os capos judeus, que recebiam os judeus, falaram, olha, tem que você fazer tudo possível para ser escolhido para trabalho, escravo. Você esfrega o rosto para você aparentar mais corrado, mais jovial, apto para trabalhar. E tinha lá um homem de batuta na mão, onde escolheu a direita, vida, a esquerda, morro. Depois ficamos sabendo que esse personagem era coronel Adolf Eichmann, famoso famigerado, que foi designado como tudo poderoso da solução final da questão judaica. Eu não entendi a questão do rosto, a pessoa fazia, quanto mais corado, mais apto para trabalhar. Que tem sangue, mais apto para trabalhar. Ah, entendi. Para você não sair pela fumaça dos fornos crematórios. Quer dizer, os fornos crematórios eram para aqueles judeus que eram considerados inativos. Que eram incinerados, eram gasificados. Sim, eram os inativos. E tem muitos negacionistas. Um pouco a história está um pouco complicada. Que eu decidi sair nos quatro cantos do mundo e divulgar o que aconteceu. Que tem negacionistas que alegam que emitam o judaico holocausto. É, sim, fala. Tem um antissimita notório de nome Siegfried Elvenger Castan, dono de uma editora em Porto Alegre, gaúcho. Ele escreveu um livro, A Grande Mentira do Século, onde ele negou, prematuramente, que não houve... Ah, claro, porque ele estava lá, né? Não houve fornos crematórios. Fornos crematórios serviram... E como não houve fornos crematórios, que existem lá, Tantê. Se vai lá e vê... A gente já viu pizza. Existe. Era para fazer pizza. Ele alegou e afirmou que existem fornos crematórios na Alemanha, porque os mortos contaminados de tifo, de outras doenças contagiosas, eram cremados para não diseminar. Mas tinha tifo para caramba, então, hein? Tinha, é. Tinha muita tifo, hein? Nossa, como tinha tifo. O nome dele é Siegfried Elvenger Castan. Ele editou em Porto Alegre o livro, o Protocolo de Estadual Bició. Bem, Abraham, grande sobrevendo do holocausto jornalista, em 2001, processou, pediu para o governo brasileiro interditar a venda desses livros. Ele editou Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, e Protocolo de Estadual Bició, e também em grande metade do século, negando o holocausto. Negando o holocausto. Ganhou a causa. Ben Abraham. Fechou, não sei se fechou, acho que não fechou, editora, chama-se revisão, em Porto Alegre, revisão do Siegfried Elvenger Castan. Foram proibidos a venda dos livros, confiscados ou queimados, não sei o que fizeram o governo. Desde então, em 2001, há 20 anos atrás, decidi sair dos quatro ventos, divulgar a verdade. Sou um sobrevivente, memória viva, que aconteceu comigo, sofri na própria pele, a pressão nazista. Que é ideologia. Eu adoro negacionismo quando tem um fato na nossa frente. Bom, eu acho que a questão do nazismo, eu tô, assim, a gente já vê em filme, né, é impressionante, mas um relato vivo, parece que é um privilégio escutá-lo, assim. A gente já soube tanto de nazismo, mas nunca tinha ouvido, eu pelo menos, o semiaberto que nem a gente... É, mas eu vou falar, é um privilégio, de verdade, sim, um dos maiores privilégios da minha vida estar conversando contigo. Embora essas lembredas dolorosas causam um certo, mas causam um certo sofrimento interno. Eu sei, lembranças amargas, dolorosas, que ele me contou, meu tio, que ele fazia a parte de Sonder Comando, que antes de entrar nas câmeras de gás, eram despojados de tudo, os pertences, valores, escutá-los, uma mochila que carregava, que muitas vezes escondia pedras preciosas, aqueles fracos que não podiam trabalhar, eram enviados direto de câmeras de gás. E recebiam um simples recibo com o número que você deixou na mochila. Recebia também sabonete. O próprio meu tio distribuía. Sabonete que era proibido de abrir a boca. Abriu a boca, você tinha medo de estímulo, morto. Que eram vigiados pelos guardas. E eu, graças a Deus, não pensei em nada disso. Sim, sim, foi seu tio. Quero enfatizar que eu somente ouvi e que esse ficou gravado, coisas que jamais a gente pode esquecer. Claro. Coisas que não se esquece nunca. Tanto que muita gente até fala, mas por que os campos de concentração ainda existem? Porque eu fui pra Dachau, né? Eu visitei Dachau quando eu tive... Triste. Primeiro campo de concentração foi Dachau. Ali em Munique. Quem era o enviado? Lá os comunistas. Comunistas, exatamente. Eu visitei lá e eles fazem isso exatamente pra preservar a memória, pra você não esquecer o que aconteceu. Acho que a ideia central tá nisso daí. E a gente, voltando a falar do comunismo, então assim, a gente já matou aqui a parte do nazismo, que foi uma parte impressionante. Triste da história da humanidade. E aí você me fala uma coisa que é muito, muito interessante. Que passados cinco anos, seis anos, você tem uma, de certa forma, uma salvação da União Soviética. Tinha. Dívida de gratidão para com eles. Mas aí de repente vira o comunismo. O que é o comunismo pro senhor? E aí ele já é mais velho também. Mais velho. Você já devia ter seus 15 anos ali. Sim, sim. Então você viveu o comunismo na época... Olha, o comunismo é um regime ótimo. O comunismo dá pra você oportunidade de estudar gratuitamente. Não existe nas escolas comunistas pagamento pra estudar. Não existe. Você estuda, ele investe muito na educação do povo soviético. Vai encontrar muitos russos com títulos acadêmicos, notórios. Ele investe muito nas crianças. E dão todas as possibilidades imagináveis pra você incentivando-os para se levantar, progredir. Não à toa a China. Não à toa a China. Para progredir. Sim. Um regime, de fato, bem notável, bem para o povo em geral. Porém, um regime ditadorial que obrigue você a seguir à risca o regime, não falar mal do governo, cooperar com ele. Você tem que, obrigação de cooperar, assistir palestras, estudar Lenin, Marx, Engels, estudar tudo. Ele imponha você o que você deve fazer. Não deixe livre de expressão, completa liberdade. O povo está oprimido. Oprimido. Embora, na minha infância, eu devo muito à escola que ele me ensinou gratuitamente. Fiquei estudado no ginásio, no Bacão, que o Moinesco não tinha ginásio, escola superior. Embora meu pai recebeu a loja, tudo de volta, era filho do comerciante. Não tinha direito de filho do comerciante no regime comunista, depois que meu pai perdeu a propriedade da loja. Ele ficou empregado de empregador. Mas, em 45, 46, 47, estudei no ginásio Lumen, no Bacão, escola mecânica agrícola. E eu era, modéstia à parte, iminente aluno. Estudei física à noite e eu ensinava tudo que ensinava de dia, equações geométricas, logaritmos... Você está me dizendo que o regime comunista, a parte de educação... A parte é bom, mas é ditadorial. Ele imponha, restringe o direito do cidadão. Você chegou a dividir casa com outra família? Sim. Em Moinesco, quando veio o funcionário soviético de catequizar o povo rumeno para ideologia comunista, e nós dividimos a casa com um emissário russo, que sabia rumeno, que morava... Os pais dele moravam em Bessarava e Bukovina, que era subrumênia. Ele sabia rumeno. O pai ensinou a ele rumeno. E vieram e nós dividimos a casa com eles. Dois quartos demos para a família dele. Quanto tempo? Não. Mais ou menos até 50, quando nós... Três anos, 47, quando vieram emissários russos para convencer o povo rumeno a aderir ao Partido Comunista. Todo o povo esquerdo, todo o povo ser membro do Partido Comunista. Você lembra da sua relação com essa família? Era boa? Era boa. Tinha dois filhos e eles não falavam rumeno. Falavam sul russo. Era tipo um quarto deles. Um quarto deles separado, entrada separada. Meu pai tinha separação. Esse regime... Tinha oito quartos, meu pai. É que assim, nada se compara, eu acredito, ao nazismo que você viu. Nada. Ah, isso é impossível. Embora o regime stalinista era cruel contra os opositores. Contra aqueles que abriam a boca contra o governo. Mas, fora disso, se você dançava conforme a música eles tocavam, havia plena liberdade. Mas, entre aspas, liberdade. Não poderia abrir boca. Nada de falar mal do governo. Mal do socialismo soviético. Nada. Te faltava comida? Não. Não. Isso não acontecia. Não acontecia. Falta comida. Graças a Deus, meu pai era um pronto comerciante. Em tempo que tinha loja até 41, a comida era farta. Não éramos ricos. Sim, sim. Nós éramos. E, no tempo de comunismo, não faltava muita coisa. Embora artigo de luxo faltava. Artigos de alta qualidade, até conforto. Conforto. Tinha conforto. Não passamos as privações que passaram o tempo do regime. São dois regimes completamente diferentes. O melhor momento do comunismo é o pós-nazismo. O nazismo é tão ruim que você começa a falar até que está interessante o comunismo. É meio que isso. É isso mesmo. O comunismo é bom. Foi estratégico. Com esse outro regime radical, nefasto, maquiavélico, vou dizer. Sim, sim, sim. Bom, Maquiavel e Montesquieu. Agora me lembrei. Maquiavel. Maquiavel. Que escreveu o príncipe, obviamente. Maquiavel e Montesquieu. Ele, o Joliet, escritor francês, escreveu contra o imperador... Os intelectuais que escreveram contra a... O imperador da França. Que deu abertura ao... Isso. Ele fez uma comparação. Foi uma plágio. Sim, sim, sim. Maquiavel e Montesquieu. A palavra Maquiavel e agora não... Nemorou uma hora, mas veio. O importante é você ver que a memória está boa. Eu não lembraria mesmo. Maquiavel. E aí como é que você... Aí você ficou bastante tempo lá na Romênia e tal. Como é que você veio pro Brasil? Acho que agora, pra finalizar, bonito assim. O que aconteceu? Seus pais vieram... E eu, antes de mais nada, quero agradecer muito o generoso povo brasileiro, de calor humano, por ter me recebido. E eu, como tantos outros refugiados, começávamos de zero, vivendo aí no Brasil, vivendo e vi completamente sentir o sabor da liberdade. Sentir que é ser livre. Fazer o que quer, ir pra onde quer, fazer o que eu gosto. Em 1947, devido ao comunismo chegou, meu irmão mais velho, que me trouxe aí no Brasil, veio no Brasil a convite de um colega de escola, que a neta deste colega de escola se tornou minha norra. Meu filho casou com a neta dele, Mircha Keila. Ele trouxe meu irmão pra Brasil, que ele tinha um tio, Keila, que trabalhou na freguesiador com o Mascate. Que interessante. E eu parei na freguesiador, comerciante de móveis. Quantos anos? De 1956 até 2001... Não, eu digo assim, mas você tinha quantos anos? Você tinha uns 20 anos ali? E eu cheguei aí no Brasil em 1956, tinha 23 anos. Com uma história... Eu vou ter que fazer uma piada agora, né? Com a vontade, eu gosto de piadas. O Brasil é... Ele é maravilhoso. O Brasil é muito bom depois que você vive o nazismo e o comunismo. É... É... Por isso que ele tá... O Brasil é maravilhoso. Não tem comparação. É incomparável. É incomparável. Não pode se comparar. Agora, eu queria... Diga... Não se pode comparar a palavra holocausto com qualquer tragédia que seja. Muitos alegam, muitos ignorantes, como repórter esportivo, que não sabe a profundeza desta palavra quando o time local de uma cidade no passado perdeu a partida. Foi um holocausto. Importante. Foi um holocausto do time local. E que? Como pode comparar a palavra holocausto com uma simples tragédia, perda de um... Nem tragédia. 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 Não, não. 100 mil reais por mês? Tragédia é que seja... Porra. Qual o tamanho seja? Sim, nada se compara a um holocausto. Mas, para ele, era uma tragédia. Comparou o holocausto com a tragédia do time local. Esses caras são loucos. Ou, como tem nossos religiosos ignorantes, ortodoxos, nos Estados Unidos, que devido à assimilação dos judeus lá nos Estados Unidos, é grande. Sabe o que eles alegaram? Cuidados! Vamos alertar todo o povo judeu da assimilação nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão perdendo muitos membros judaicos. E o holocausto espiritual. Tudo é holocausto agora. Não sabia isso, Rabino? O Itabino está aí? Estava aqui no banheiro. Estava aqui no banheiro. Está no banheiro. Holocausto espiritual que perde membro da colônia judaica. Não, aí também a galera... Daqui a pouco, ah, estou fazendo uma dieta, estou vivendo um holocausto. Daqui a pouco a galera está maluca. Outra piada. Vamos embora. Não é piada. É verdade. George W. Bush, em 2003, 2004, dos Estados Unidos, houve aquele conflito com o Iran. Sim. Que eles enriqueceram o urânio para transformar em plutônio para desenvolver o artefato nuclear. Sim. Eles levaram os centrífugas e enriqueceram o urânio. E sabe o que ele alegou? Cuidado que o urânio está pretendendo criar, fabricar arte nuclear e vai ser um holocausto nuclear no Oriente Médio. Ele comparou o holocausto com um simples artefato nuclear. Um simples... Que vai haver um holocausto nuclear lá no Oriente Médio. A galera está passando do limite nos termos e eu queria até terminar com uma... Como eu segui no Brasil. Não, não, não. Eu acho que o Brasil, para mim, ficou claro. Você viu que o seu irmão... Convidou. Ele convidou. Veio na freguesia do... Começou a trabalhar. Comecei a bater palmas com mascate turco. O povo brasileiro chama-se turco. Mamãe, turco está aí. Turco está aí. Vendendo blusas, cobertores, mantas, jogo de cama à mesa, guarda-chuvas. Mes de... Se ouviu sem nada. Nada. A zero. Mão. O judeu é foda, cara. Um... Mão para frente... Cara, que povo resiliente, cara. Outra para trás. Sério, é impressionante. Assim, desculpa te interromper, mas assim, eu sou muito amigo do Daniel Zuckerman, que é um irmão meu. Daniel Zuckerman... É. 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 A nena, jogo muito baralho com a nena, Zuckerman, a mãe do Daniel Zuckerman. É mesmo? Mauro. Tem Mauro Zuckerman. É a turma, né? Irmão, irmão do Daniel, Mauro. É maravilhoso isso. Mauro Zuckerman. Mas eu vou falar assim, o Daniel, ele é meu amigo, ele é judeu e eu comecei a entender melhor o universo. É impressionante como... Olha essa história do cara. O cara, ele viveu o nazismo, pum, tava se recuperando. O pai dele era bom, de grana e tal. Perdeu tudo. Recuperou o comunismo. Pau. Confiscou tudo. Confiscou tudo. Aí veio pro Brasil sem nada. Começa de novo, cara. De zero. Do zero. Quer dizer, essa resiliência é uma parada muito, muito forte, cara. Eu conheci a Bach. Grata-Petis Bach, marido, ou talvez avô do Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman é neto do Bach. Nena é avô do Daniel. Sim. Mauro Zuckerman, Mauro Leiloeiro, é filho da Nena. Por isso que ele é assim, ele é Leiloeiro, Daniel. É. Tá explicado. Mauro. Olha que maravilhoso isso, cara. E eu jogava com o Nena, jogava com Bach. De abenção de memória, uma pessoa... Ele tinha fábrica. Ele primeiro que trouxe congolho, tapete da Alemanha. Aquele tapete de congolho que ele lavava. Hoje a gente tem as coisas que foram judeus pós-guerra. Trabalhei. Trabalhei com ele. Que maravilhoso, velho. Ele era o cliente dele. Ele jogava futebol, ficava na sauna ali, de toalha. Agora, o que eu acho interessante, é muito legal que esse pós-guerra, eu estudei assim, que muita gente que tem o nome assim, Figueira, o nome de árvore, né? Tipo, ah, fulano é Pedro... Oliveira, Figueira, Pedreira... São ex-sobrenomes judaicos, né? Judaicos de cristãos novos. Tudo aquele Oliveira, Mangueira, tudo, tudo eles são cristãos novos. Porque tiveram que mudar o nome... Fica sabendo, Maurício, 70% da população brasileira descente dos cristãos novos que fizeram, refugiaram aí no Brasil, depois da perdição dos judeus, dos reis católicos na prensa ibérica. Por isso, Joshua, que não faz o menor sentido existir nazistas brasileiros. Às vezes eu vejo os movimentos nazistas, que o cara fala, queremos a raça ariana, eu falo, você em Maceió, você tem certeza que você... Sabe, a gente é uma miscigenação, a gente é tudo que o nazista não gosta. Amazonas, Manaus, muitos judeus. Sim, sim. Veio do Marrocos há 300 anos atrás. Sim, sim, tem uma comunidade imensa lá. Trapertinho, comunidade judaica. É, estão espalhados por todo o Brasil. O Kimol, dono da XP. Porra. Judeu. Olha isso, cara. Se levantou muito. É, tem que falar com eles sobre negócios. Não, mas olha que interessante, cara. Se você parar pra pensar, boa parte dos judeus que estão no Brasil vieram de uma família pós-guerra sem nada. Sem nada. E os caras construíram os bancos brasileiros, os caras... É o seguinte. Passar da sua história incrível. Tua história é um filme. Sua história é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi. Eu estou extremamente privilegiado de te encontrar. Como é que você vê esse movimento de hoje, onde a gente volta a me dar impressão a essa polarização entre esquerda e direita que leva pra extremos. A gente tem essa coisa do fascismo que muita gente diz que está surgindo. O que você vê disso daqui? Você acha que está acontecendo algum movimento parecido com o que você viveu? Infelizmente, a memória do ser humano é curta. Não aprendeu com a história. Nem conhece a história. Não aprendeu nada. Nenhuma lição. Infelizmente, tanto na Europa como no mundo inteiro, está recondecendo o antismitismo, xenofobia, discriminação racial, ódio de um povo contra o outro, violência, contra o outro. É impossível acreditar que as pessoas não aprenderam nada com a história. Não aprenderam. Tem muitos que, em voz alta, propagam, dizem o ódio contra os judeus, contra os negros, contra os homossexuais, contra todo o gênero que não. São artistas. 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 Várias coisas. Contra a cultura. Contra a cultura. Lamentavelmente, a situação é cruel, é desastrosa, é verdadeira. E temos governos do mundo inteiro investir na educação, nos esclarecimentos, combater as inverdades, combater o fake news, combater com toda a nossa força a discriminação. Olha que curioso que você está me falando, até porque a fake news é lá da sua época. O famoso Goebbels era dono da fake news. O grande Goebbels foi o grande iniciador da fake news. Do fake news. E é muito interessante. Distorcer a verdade. Mentiroso. O que você está me falando é uma coisa que está mexendo com a minha cabeça que é o seguinte. Uma falsidade da história. Você está falando que as pessoas não aprenderam. E o que é pior, as dicas são óbvias. Não é que é uma coisa que está assim nebuloso. São dicas óbvias que aconteceram. Eu estou conversando com uma pessoa que sobreviveu a isso. Quer dizer, é tão recente que eu consigo conversar contigo. A gente não está falando da idade média. A gente está falando de algo que ainda tem gerações que estão vivas, que viveram coisas muito próximas do que está acontecendo. Embora, vou acrescentar, embora o anticientismo não é recente. O precisão do povo judeu remonta a milhares de anos. O ódio contra judeus não é de hoje. Concordo. Mas acontece o seguinte, só para deixar claro, não estou fazendo nenhuma apologia nem nada. Se eu estou falando o seguinte, vamos ficar atentos porque assim... Ah, mas você está querendo comparar governo. Não estou querendo comparar nada. Eu só acho que... Não estou falando de governo. Eu estou falando de mentalidade. Me dá a impressão que o caminho que estamos indo está meio se aproximando a um caminho que já foi. Porque quando você tem... Não é governo. Eu estou falando de mentalidade e de personalidade. Quando você tem ódio a uma classe específica, seja gay, seja judeu, seja negro, seja artista, seja esquerdista, seja direitista, seja qualquer coisa. Quando você tem uma adoração a uma pessoa de poder, seja de esquerda ou de direita. Quando você tem a fake news como algo que te movimenta, porque você quer acreditar numa realidade que não é de fato aquilo que está acontecendo. Porque tudo que você talvez acredite que você esteja mandando, naquela época os alemães não eram maus. Os alemães eles simplesmente eram ingênuos muitas vezes para acreditar em alguém que ele precisava acreditar. Então, não é que a população é ruim, o povo era cego. E a política te cega. Então quando você tem uma idolatria política, seja de um lado ou de outro, hoje a gente está vivendo uma idolatria política de um lado muito forte, há um problema, né Jorge? Eu poderia perguntar isso para qualquer comentarista político, mas eu prefiro perguntar para alguém que viveu a história. É um problema quando você tem uma idolatria política. muito confusa, muito complexa, que eu quero acrescentar que o Holocausto não foi obra do acaso. Não foi aleatoriamente. Fui premeditado, fui arquitetado, orquestrado e minuçamente planificado. Foi uma tragédia, né? Por uma nação considerada altamente civilizada. E intelectual. Com melhores, intelectualmente, com melhores vultos em ciência, filosofia, canto, que deu ao mundo vultos notáveis, como Beethoven, como Heinz, como grandes, grandes filósofos. Até que ao Marx mesmo, o que seja... Marx era austríaco. Era austríaco? Achei que era alemão. Desculpa, burríssimo. Austríaco. Engel de Marx. Sim. Theodor Herzl era húngaro. Sim. Pai do sionismo. Ele foi premeditado por quem? Por um governo com exército poderoso, eleito democratamente, entre aspas, pro cego povo alemão. Pensando na esperança que vai salvar o povo alemão da vergonha que houve em 1917, a derrota da Alemanha contra a França. Por esse motivo, o povo, em geral, a nova geração, tem que se conscientizar na hora de eleger os líderes de uma nação, eleger pessoas dignas, competentes, responsáveis. Hoje eu acho, posso falar um negócio? Vê se não concorda comigo. Muito complicado e cuidado, na minha opinião. Tô cagando uma regra, mas é minha opinião sobre isso, que é o seguinte. Quando você vota em alguém ou você se junta em alguém baseado no ódio igual, não vai dar certo. Nunca. Se você tá votando em alguém ou se você tá, digamos, admirando alguém porque essa pessoa odeia as mesmas coisas que você odeia, a gente tá vivendo algo muito parecido. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de qualquer coisa. Crença. O problema é que, nesse momento, a gente tá vivendo uma frustração muito grande no nosso país, a gente tá vivendo muito ressentimento. Pessoas boas ressentidas, pessoas boas contaminadas, pessoas boas chateadas. Não temos líderes. Não temos. Não temos. Não temos escolha. Não temos escolha. Da esquerda eu não vou escolher. E nem da direita. Vão ver um centrista, um de meio termo, um capaz, um responsável para os atos. Tem pessoas irresponsáveis, que foram eleitos pelo povo que não tinha outra alternativa. Não tinha alternativa. Não tinha breirá. Em hebraico, breirá não tinha opção. Não temos opção para eleger. Não temos um com o Kubitschek. Não temos um com... Enrique Cardoso era bom presidente, embora a idade dele é avançada. Não temos político, Luciano Huck. Queria que ele se candidatasse. Não tem competência, não tem experiência política. Tem que ter uma estadista. Estadista. Que sabe o que faz, taca o pé no chão. Olha, eu acho que eu tive um... Assim, eu acho que um dos melhores papos que eu tive na minha vida. Muito obrigado. Eu juro, porque... Muito obrigado. Porque, cara... Volto a falar, é um privilégio encontrar uma pessoa que viveu a história de fato, entendeu? Eu já li muita coisa, já vi muita coisa, mas o relato que você me conta é algo de muita força. É uma verdadeira inacreditável. E fico me sabendo que o meu relato, somente uma gota daqueles que foram dentro do campo, presenciaram atrocidades sofridas pelos companheiros, pelos próprios sobreviventes, que ainda, minguando, está existindo algumas centenas aí. Olha, se você quiser fazer uma coisa melhor pro país, não precisa pegar do meu. Quer cortar e ganhar dinheiro com o seu, beleza. Mas eu acho que esse final do que ele falou, da... Um cara que viveu o nazismo, um cara que viveu o comunismo, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Manda pra um grupo... Você não manda fake news? Por que você não manda uma real news pros seus pais, pros seus avós, pra ouvir um sobrevivente do holocausto falando sobre extremos? Eu acho que é a melhor forma da gente fazer o bem. Se você quiser, manda essa entrevista inteira, acho que pode ser legal. Dá o like, dá o joia aí, dá o comentário, porque, cara, a gente conseguiu encontrar essa pessoa maravilhosa. Que pessoa maravilhosa que eu encontrei. Que foi o Joshua... Joshua. 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 Josué. Josué, pronto. Zezão. É. Nosso querido Zezão, abrasileirado. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Maurício, me envaidece muito essas gentis palavras. Ah, pô, que isso. De Karine. Imagina, o senhor merece, pô. E eu, outra vez, insisto pro nosso governo investir na educação. Investir maciçamente para elucidar a verdade, pura verdade. Em hebraico, a verdade tem som singular. Não existe verdade em hebraico. É meta. É uma. Absoluta. É verdade, não existe verdade. É verdade. É verdade. É uma só. Uma absoluta verdade. E mentira. Não tem duas verdades. Only one. Uma só. Muito bem. Alguém já te falou que o senhor parece o Galvão Bueno? Parece um pouco. Eu tava reparando uma hora assim. Eu queria falar, quem é que sobe? Quando eu era mais jovem, muitos falaram que eu parecia com aquele ator. Brad Pitt. Não. Aquele ator. K. 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 Brasileiro? Não. Norte-americano. Ah, mas aí você vai me ferrar. Com um ator norte-americano. Aí você vai lembrar daqui a pouco. Ele vai lembrar. Igual ele lembrou do Maquiavel. Daqui a uma hora ele vai lembrar. Ele lembra. Ele lembra. Isso que é bom. E posso falar? Eu adorei que você lembrou do Maquiavel. Porque mostra que tudo que ele falou realmente é verdade. Porque se ele lembrou 40 anos atrás, 50 anos atrás, significa que a memória dele tá boa realmente. Eu não lembrei de nada aqui do nome. Fechou, querido. Fechou, gente. Muito obrigado.